As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Começa agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto Alvísceras de Alegrias, que está no livro O Essencial, do Espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então à nossa análise de hoje. Os costumes promíscuos, fruto das guerras e dos ódios incessantes, geraram o desvario das massas. Sem qualquer apoio ou perspectiva de melhorias, o povo, consumido pelo desespero, estava mergulhado na treva e não mais vivia apenas sobrevivendo cada dia, cada hora, sem projeto algum para o futuro. De um lado, a falsa religiosidade, preocupada mais com a aparência do que com o profundo conteúdo espiritual, caracterizava-se pelo formalismo pusilânime, enquanto as necessidades asfixiantes do povo armavam-no de ódio e de ferocidade. Do outro, os infelizes, cansados das injustiças que já haviam criado no passado o partido dos zelotes, daqueles que buscavam preservar os códigos ancestrais violentados pelos romanos, agora, agora, abriam uma ala para os que desejavam desforço, cometendo hediondos crimes, mesmo à luz do dia, contra os seus contemporâneos infiéis. Israel encontrava-se desestruturados, contorcendo-se entre as garras férreas da águia romana, a sordidez dos seus governantes ignóbeis e a indiferença dos poderosos que adquiriam direito à comodidade a peso de ouro. As pessoas antes sonhadoras e gentis que aguardavam o Messias transformaram-se na multidão aturdida e desenfreada nas suas paixões, que se atiravam sobre o espólio das gerações vencidas. Apesar de tudo, pairava uma psicosfera de ternura, como ligeira brisa que carreasse aromas suaves e velha leve expectativa de alegria no ar. Sem saberem compreender o que sucedia, muitos infelizes ainda confiavam em Deus e humildes trabalhadores honravam seus deveres. Ocorre que a terra estava sob as tênues claridades do céu, que anunciavam a eliminação das sombras. Sempre surgiam sonhadores que afirmavam a chegada do justiceiro e se armavam, sendo logo vencidos, dizimados, sem qualquer compaixão pelos dominadores. Naqueles dias, subitamente as aragens da esperança começaram a cantar nos corações expectantes. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. No entanto, desde o momento quando o Batista anunciou que aquela era a hora do arrependimento e da renovação, algo realmente começou a suceder. Desde as terras de Betfagé, as margens frescas do Jordão, e dali a aridez do deserto e ao mar morto, visitando as pradarias e ultrapassando as montanhas, alguma ocorrência especial alterava a paisagem humana. Roma estava acostumada àquele povo tumultuado e rebelde, teimoso e bulhento, silenciando as suas contínuas revoltas com banhos de sangue. A Mery inicia esse texto nos falando de como o povo de Israel estava totalmente modificado em virtude do domínio romano. Ela fala de costumes promiscuos, resultante das guerras e dos ódios incessantes que estavam sendo desenvolvidos entre o povo. Esse povo que não tinha apoio de ninguém, que não tinha esperanças de melhoria, que estava sempre consumido pelo desespero e mergulhado nas trevas dos erros e da inconformação. De um lado, via-se a falsidade, eles observavam a falsidade dos religiosos, muito mais preocupados com a aparência e com os ganhos que poderiam obter na posição em que estavam, e menos preocupados ou nada preocupados com a situação do povo que vivia em total miséria. E isso aumentava ainda mais o ódio, a revolta e a ferocidade daquelas pessoas oprimidas. Elas estavam cansadas das injustiças. E dessa forma, quando elas ensaiavam algum tipo de revolta, de reclamação, eram imediatamente sufocadas pelo dominador romano, que não se importava, que não hesitava em destruir a revolta com banhos de sangue. Amélia, ao iniciar esse texto, novamente a poetisa nos dá uma verdadeira aula de como era a época de Jesus, aquela situação dos judeus na Palestina. Um povo sofrido, com grandes dificuldades e que tinham poucas esperanças, ou seja, havia uma desesperança total antes da chegada do Messias. E, acima de tudo, apesar de todo o sofrimento que eles tinham, a chegada do Batista era um sinal de fato. Por quê? Porque quando o profeta Malaquias é o último profeta que se anuncia no Velho Testamento, até a chegada de João o Batista, quase, mais de 400 anos são passados. Então, é um tempo muito grande e havia, assim, uma desesperança total. E quando João chega anunciando que o Messias já estava ali e que chegaria com a sua grandeza para trazer a consolação necessária, surgia um verdadeiro sol para os corações que estavam tão agoniados com toda aquela dificuldade. E a Amélia também, ela traz, assim, em bastante evidência, a questão da crueldade dos romanos, que eram os dominadores. Exatamente. E você tinha na crucificação a pior morte, a qual foi designada para Jesus, embora ele fosse inocente de tudo, como algo assim que era apenas para os malfeitores, que não tinham jeito algum. A crucificação não era algo comum, era uma morte que era apenas para aqueles piores ladrões, aqueles que estavam completamente fora das verdades da sociedade. Então, vejam como eles não se limitavam apenas em punir, mas tinham que punir e dar o exemplo. E talvez seja exatamente por isso que Amélia nos fala do banho de sangue que Roma apresentava sempre quando punia, quando trazia aquelas correções que, para eles, eram importantes para esse povo tão, digamos assim, barulento e tão... Uma certa forma rebelde, né? Rebelde como eles eram. Pois é, Roma punia de maneira extremamente violenta, como que para intimidar... Exatamente. Intimidar as pessoas para que elas não tivessem coragem de tentar qualquer tipo de revolta, né? O crucificado, ele era obrigado a passar no meio da cidade, nos lugares mais movimentados, para que ele fosse, de uma certa forma, visto e todos tinham o direito de, de uma certa forma, também puni-lo. Cuspir nele, jogar pedra, xingá-lo. Era uma forma de você dizer o seguinte, quem fizer... Vai passar por isso. Vai passar por isso. Exatamente. Bom, você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje, analisando o texto Alvísceras de Alegria, que está no livro O Essencial, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues e a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar com o nosso texto de hoje. Na Galiléia singela, as labutas do mar sofreram modificação desde quando ele, Jesus, abriu a sua boca e clareou a noite das almas com o verbo de luz. Ele era simples e puro como o lírio do campo e despido de atavios como uma espada nua. Quem ouvisse e o ouvisse, não conseguiria ser mais o mesmo ou ouvidar aquele momento, aguardando os longos tempos para o entender e o seguir, como não dispusesse de resistências morais para fazê-lo a partir daquele instante. A sua palavra penetrava o cerne do ser como o perfume do nardo que impregna a superfície que acaricia. Era natural que, onde aparecesse, a patética do sofrimento também se apresentasse. Sucediam-se como ondas eriçadas pelo vento as multidões que desejavam o seu contato, o seu benefício, a dulce da carícia do seu terno olhar que diminuía o fogo das aflições. Preocupados com o corpo, nem sempre o ouviam realmente, anelando apenas por escutar a interrogação. Que quereis que eu vos faça? Ele não viera exatamente para ser remendão de corpos despedaçados, mas fazia-se necessário que o vissem a agir em nome de Deus, que recuperasse aquelas formas orgânicas que iriam perecer depois, a fim de que tivessem despertada a fé na imortalidade. Bem poucos desejavam realmente receber o pão da vida e a água que descedenta para sempre, embriagando-se na perene luz do conhecimento, que é o suporte vigoroso para a fé inabalável. Mas a sua fama crescia na razão direta dos seus feitos, da sua incomparável bondade, da sua compaixão. Ninguém jamais amara daquela maneira, falara com aquele tom de voz, convivera com os deserdados do mundo com a mesma naturalidade. Gente, eu imagino a diferença que foi a presença de Jesus entre essas pessoas. Umas pessoas que já não viam, não tinham respeito de ninguém, não tinham a consideração de ninguém, de repente aparece aquele homem de aparência belíssima, de olhar dúlcido, que era todo carinho, todo amor, toda mansuetude, algo que eles não estavam acostumados a receber de ninguém. E além de transmitir a eles esperanças, também curava as suas mazelas materiais. Obviamente que Jesus não viera exclusivamente para curar mazelas morais, mas sim para trazer a luz do conhecimento evangélico para aquele povo, endurecido e ignorante. Mas a maioria deles nem ouvia muito bem o que Jesus tinha a dizer, embora ficasse inebriado só por estar em sua presença, porque estavam muito preocupados com a cura do corpo. Eles desejavam que Jesus lhes perguntasse, que quereis que eu vos faça? Mas efetivamente, a missão de Jesus junto àquele povo era a sua transformação moral. Eram poucas as pessoas, dentre aquela multidão enorme, que realmente desejavam receber o pão da vida. Aquele que mata a fome eternamente, receber aquela água que descedenta para sempre. Eram poucos os que entendiam realmente o que Jesus tinha a lhes oferecer. Porém, a fama de Jesus crescia. Crescia na razão direta dos seus feitos extraordinários. Ou seja, quanto mais Jesus curava os leprosos, Jesus fazia com que os paralíticos voltassem a caminhar, os cegos voltassem a ver, os surdos a ouvir, mais e mais seguia crescendo a fama de Jesus. E as pessoas começaram a segui-lo em todos os lugares. Era, de fato, uma grande consolação a chegada do mestre. Ou seja, quebrando os paradigmas, como nós afirmamos nos dias atuais. Veja que o evangelista Marcos, logo na abertura do seu evangelho, ele nos traz exatamente essa informação. Quando ele diz, na voz do profeta Isaías, Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Ou seja, era a chegada, o cumprimento de uma profecia que precisava de João Batista para poder ratificar... Aplanar o caminho da estrada, né? Jesus não surge do nada. Há uma previsão do profeta Isaías de 700 anos antes. E para a consumação dessa chegada, era necessário que viesse o precursor, que é João Batista. Então, o povo conhecia essas profecias. Sabia que quando Jesus surgiu, surgia algo diferente. Algo que os envolvia. Algo que trazia uma consolação para pessoas tão sofridas. Era um sofrimento muito grande. Um desamparo social total. Completamente. Por uma febre, por qualquer situação de doença orgânica, a pessoa morria. E quando Jesus chega consolando, através do seu verbo divino. Curando através daquelas suas mãos maravilhosas. Que quando ele colocava ou desejava apenas, a pessoa sentia aquelas vibrações amorosas. Imaginemos alguém com esse poder, esse magnetismo. Até mesmo só em tocar na sua roupa, como foi o caso da mulher hemorroíça. Exatamente. Então, veja. Realmente, as pessoas, mesmo aqueles que não tinham um conhecimento total da presença do Messias, sabia que na presença do Cristo era algo diferente. Alguma coisa estava acontecendo. Exatamente. Ele não era como os outros que já haviam aparecido. Não era como os outros profetas. Não era. Exatamente. Bom, vamos agora à conclusão do nosso texto de hoje. Os fariseus souberam que ele silenciara os saduceus e tomados de cólera, que é o recurso dos pigmeus morais diante dos gigantes espirituais, buscaram-no e um sacerdote pusilânime para o tentar perguntou-lhe qual o mandamento maior, aquele que devemos seguir. A luz penetrante dos seus olhos desnudou o hipócrita, enquanto docemente respondeu, Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, acima de todas as coisas. O atormentado fariseu, com sentimentos corroídos pela inveja, redarguiu, Isto sabemos nós, como porém amara o que não se vê, não se compreende, não se entende. Num relampaguear de emoção, Jesus aduziu, amando ao próximo, como a vós mesmos, assim sintetizando toda a lei e todos os profetas. O soeis inquiridor, porém, não queria a verdade, mas a discussão inútil com o sarcasmo no qual era mestre. Voltou, então, a interrogar, que era amar ao próximo? Como fazê-lo, sendo ele um estranho? Houve um silêncio profundo, prenunciador da sinfonia da gentileza. O próximo esclareceu com ternura. São todos os seres humanos, filhos do único Pai, sem distinção de classe ou de cor, de credo ou de raça. Ante a impossibilidade de amar-se ao Pai, que transcende a qualquer entendimento, respeitar-lhe os filhos que lhe conduzem a herança e caminham ao nosso lado. Amá-lo implica considerá-lo irmão, compreendendo-lhe as necessidades e buscando supri-las, dispensando-lhe carinho e tolerância, e fazendo-lhe tudo quanto gostaria de receber de outrem. Quando o amor se exterioriza do coração, o Pai alberga ambos, aquele que ama e aquele outro que lhe frui o afeto, na sua incomparável alegria. O amor ergue quando o outro tomba, compadece-se quando defronta o erro, acompanha o solitário, ajuda-o e enriquece de ternura todos aqueles que abraça, por maior que seja a carência que os devasta. No amor ao próximo, que é o eu no outro, a vida estua e a paz repousa no coração. Não é necessário ver para amar, bastando compreender que ninguém jamais se realiza a sóis, nem se completa, se não der um sentido de solidariedade à existência. Doces melodias e vozes inarticuladas cantavam na pauta grandiosa da natureza. Logo após, Jesus completou. Então, não existirão inimigos, porque todos aqueles que se comprazerem nessa infeliz condição serão também amados. As alvíceras de luz e alegrias do reino dos céus rompiam a noite dos tempos de então para todos os tempos do futuro. Que beleza, né? Como Amélia Rodrigues coloca aqui essas palavras de Jesus de uma forma tão linda que toca profundamente os nossos corações. Todas as vezes que eu leio Amélia Rodrigues, eu me sinto sentada às margens do lago de Genezaré ouvindo e vendo Jesus. E aqui, realmente, quando Jesus responde a este fariseu, né? Que queria realmente enredar Jesus com perguntas meio que complexas e dúbias e chega para Jesus e diz que é amar o próximo, né? Que é amar o próximo? Como fazê-lo sendo ele um estranho, um desconhecido? E Jesus começa a explicar justamente que o próximo são todas as pessoas, né? O próximo é todo aquele que é como nós, filho de Deus, né? Nosso irmão, obviamente somos todos membros da grande família universal. E ele diz, ante a impossibilidade de amar-se ao pai que transcende a qualquer entendimento, vamos respeitar-lhe os filhos que lhe conduzem a herança e caminham ao nosso lado. ou seja, se eu não posso amar a Deus diretamente, demonstrar o meu amor a Deus pessoalmente, né? Vou demonstrar o meu amor a Deus amando os seus filhos. Os seus filhos que são todos os seres que caminham ao meu lado, né? Então isso é muito óbvio. Até mesmo nós podemos pensar eu não posso, né, Cosme, gostar de você e odiar seu filho, né? Ou não posso gostar do seu filho e odiar você. Uma coisa está extremamente ligada à outra, né? Então é justamente isso que Jesus fala e Jesus diz que quando o amor se exterioriza do coração o pai alberga ambos aquele que ama e aquele outro que frui o afeto, né? O amor ergue quando o outro tomba ou seja, se você vê um irmão caído seja ele quem for o amor faz com que você se compadeça e busque elevar aquela pessoa, né? compadece-se quando encontra um irmão em erro e você não se dedica a criticá-lo mas a compreender os seus erros e o porquê ele está enganando. Enfim, Jesus diz que quando as pessoas chegarem a esse nível, né? Não existirão mais inimigos porque todos aqueles que se comprazerem nessa infeliz condição de ter inimigos também serão amados. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro buscando na playlist do programa Jesus Sempre. Aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp nosso número é 21 9848 67 633 Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então meus queridos amigos e ouvintes internautas fiquem todos com Jesus Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro